Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gê do Caneca Nador Chapado e eu estou aqui hoje para abrir umas bolinhas do PES 2019 É isso aí, essa semana de novo está uma bosta, não sei o que a Konami faz, é aniversário da Konami, 50 anos né Foi aí na semana passada, foi um lixo a semana, essa semana está um pouquinho melhor, mas ainda assim está uma merda Eu não sei o que dá na cabeça, eles lançaram tipo 5 semanas seguidas com o Legend, sei lá, estava mó da hora E do nada é duas semanas bosta, sem porra nenhuma, a gente tem aqui essa caixa que é o que a gente vai abrir hoje aqui Que está legal, 45 bolas pretas, é razoável, mas não tem nada demais né, não tem um Legend, é legal ter o Legend Legend, a coisa divertida aqui agora nesse jogo, como ficou muito fácil tirar a bola preta, o bagulho divertido é tirar os Legend né cara Então tem aí, tem uns caras legais para a gente tentar tirar, o Kanté, é um jogador que eu quero muito Talvez aqui o Bale, o DG, é um goleiro que eu ainda quero, mas acho que não tem aqui né, não tem o DG Então não tem goleiro para a gente, tem o Oblak, o Oblak é bom goleiro, mas não sei, o nosso goleiro já é bom pra caramba O Ederson, é basicamente o Isco é legal também tirar, o Pogba é bom jogador Então tem alguns caras legais aqui, tem bastante bola preta, é um negócio que até vale a pena você abrir Tem bastante probabilidade de você tirar a bola preta, a gente tem aqui o Premium Engine que ganha toda semana E o Club Selection, a gente não tem né, jogadores da semana, porque não tá tendo aí Euro né, campeonato europeu lá, das seleções Não é Euro né, mas é eliminatórias da, sei lá, as eliminatórias europeias Burro! E o que sai aqui essa semana é o Celtic e o Rangers aqui, a gente sabe que assim, já tiveram grandes jogadores que passaram pelo Celtic e pelo Rangers Mas hoje em dia não tem nenhum, tudo bosta, Forest, Elduar, Tierney, Christian, tudo Zé Bosta Tudo pra quem gosta aí do time né, se você é torcedor do time, é legal, mas pra nós, o resto do mundo, que a maioria Caga pra esses jogadores aqui, é tudo bem meia boca, do Rangers é pior ainda, não tem ninguém aqui divertido, ninguém nem conhecido direito Tem o Default aqui vai, mas pelo amor de Deus né, Default Caralho, eu sou um merda meu irmão! Então não recomendo aí que vocês gastem, porque não tem ninguém nem apelão aqui pra gente abrir né Então vamos aqui, vamos abrir o Premium Engine, que vem toda semana, como eu sempre falo, gosto de lembrar Tiramos Cristiano Ronaldo e 3 salames aqui, 3 de balinhas aqui, vamos ver, dessa vez não, que é campeonato argentino Puta que me pariu, quem é? Bola prata ainda, canhoto, de que time é esse? Do Racing, é o Orban Aê mano, sensacional, belo cabelo Aí além dele tiramos o Kortia e o Maiga, aqui só gente boa, aí olha só quantos atributos acima, verdinhos né, aqui do Maiga E do Kortia também, e ó, o Orban tem, o Orban tem dois verdinhos aí, os outros dois aqui, caraca Meu, finalização do Kortia é 56, pior que a minha Mas vamos lá, vamos pra caixa aqui, porque aqui a gente tem mais chance de tirar uma bola preta Vamos tirar isso aqui que eu ganhei na Copa do Desafio Online, aí, né, acabei ganhando esse empresário e tal Vamos ver quem é que vem, olha aí É bosta porque é da Holanda, pelo amor de Deus Bola ouro pelo menos, é um goleiro isso aí, é um goleiro do PS Zoet Tá aí Eu tô chorando Além dele tiramos os Kubits e tiramos, sei lá, um couve-flor aqui, que porra é essa? Pode ter um valor no... adequado Mas bora lá gastar aqui os meus GPs, porque eu sou burro, então vamos abrir aqui e fazer essa contrata... Ai meu Deus do céu, vamos gastar 50 mil GP à toa aqui nesse Magic Moments Eu quero Kantê, vem Kantê, vamos lá Puta merda É o Farman Que legal Nem ele gostou disso aí, olha a cara dele triste Teria sido melhor ir ver o Pelé É, pra compensar a cara dele de triste, tem o Zacarias aqui, né, que além de ser comediante está sorrindo bastante para a foto, né E temos também Gil Dias, que parece o ganso depois de beber pra caralho, né, olha só, mano Eu bebo sim E vamos lá fazer a última burrice aqui do dia, que é abrir mais uma caixa e gastar mais 25 mil GP Sou uma mula, eu tenho que tomar um... um... um Toriuken no queixo E aí vem o cara de novo O cara da Holanda Não quero gente da Holanda Puta merda do Ajax, quem que é esse? É o De Jong, aí podia... ele vai pra Barcelona Legal, mas podia até esperar até ele ir pro Barcelona, que provavelmente ele vai virar bola preta E daí eu tirava ele lá Não precisa tirar ele aqui agora Espera ele ir pro Barcelona, peça Desculpe Além dele, tiramos aqui também o 25º Dembélé, que existe na terra, né Tem Dembélé em todos os times do campeonato francês Além de ter, né, no Barcelona e no Tottenham Temos também aqui o Bisote Aqui, é... quase o Bizon Mas não é o Bizon, é o Bizote Hava, é mesmo? Mas é isso aí, galera Mais uma semana que eu fico aqui Muito triste por abrir aqui alguma bola Nessa porcaria Dessa semana Ai, 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 ai Cada vez mais triste Com a vida Com os jogos de futebol Com o pé Tudo tá maravilha Maravilha, mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa aí nos comentários quem você tirou essa semana Espero que tenha tirado alguém melhor do que eu Espero, na verdade, que você não tenha aberto nenhuma bola Faz isso Não joga o pé essa semana Não precisa Eu não tenho nada pra fazer Joga ali a Copa do Zofia Online Ganha e larga esse jogo Vai jogar um jogo melhor Que nem eu faço lá no meu canal secundário, tá? Que você pode se inscrever clicando aqui Você pode se inscrever também clicando aqui No canal da Joinville Games Também lá faço vídeo de jogos melhores Do que do PES E é isso aí, tá? Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho Fazer tudo aquilo que todo mundo já sabe E é isso aí, tá? Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Eu preciso acabar com o canal de FIFA e PES E é isso aí, tá?